O programa de proteção ao emprego, o PPE, foi lançado em julho de 2015. Na prática, os funcionários podem ter a jornada de trabalho reduzida em até 30% com redução proporcional do salário. Para isso, é preciso celebrar acordo coletivo de trabalho específico com o sindicato dos trabalhadores. Com redução de 30% na jornada, por exemplo, o salário cai 15%, pois o governo banca metade da redução com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Por exemplo, um trabalhador de 40 horas semanais e salário de R$ 1.000 passa a trabalhar 28 horas por semana com salário de R$ 850. Nessa empresa do ramo automotivo, que fica em Guarulhos, na Grande São Paulo, ninguém é demitido desde outubro do ano passado. O Renato Vilches é diretor de recursos humanos aqui da empresa Renato. O programa foi a saída para manter os empregos, mesmo com o mercado desaquecido. Para nós, o programa foi muito excelente, foi numa hora oportuna, porque nós tivemos uma queda substancial nos volumes de demanda que nós temos dentro do mercado que nós atuamos. E o programa veio de uma forma muito adequada para que a gente pudesse proteger as famílias, os empregos e, obviamente, evitar o impacto social com todos os nossos colaboradores. É, como o Renato falou, a queda na demanda pelos radiadores que são produzidos aqui foi de quase 60% e, em outras épocas, as demissões seriam o cenário mais comum. É o que conta para a gente o Ailton Nunes, que é soldador e trabalha aqui há 23 anos, né, Ailton? O programa ajudou você? Trabalho aqui há 23 anos, o programa ajudou muito para a gente. Eu venho trabalhar mais sossegado e volto mais sossegado, sabendo que nós temos o emprego garantido e os demais colegas no trabalho. Ailton, obrigado. Em todo o país, o programa já manteve quase 60 mil empregos com pagamentos de 160 milhões e 300 mil reais em recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Os estados com maior número de acordos firmados são São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. As empresas interessadas podem aderir ao programa até o final do ano e, para isso, é preciso comprovar situação de dificuldade financeira. Em contrapartida, a empresa fica impedida de efetuar demissões sem justa causa durante o tempo de permanência no programa e após o término, pelo prazo equivalente a um terço do período em que esteve no PPE. Por exemplo, se a empresa permaneceu no programa por seis meses, o trabalhador só pode ser desligado após dois meses do fim da participação do empregador de Guarulhos, Leonardo Meira. Obrigado.